Fala pessoal, e aí meus queridos, como é que vocês estão? Olha só, hoje eu estou aqui em um vídeo muito bacana, muito especial. Vou mostrar para vocês esta casa duplex, olha isso aqui. Olha que incrível, eu já estou até com vontade pessoal, já vim aqui tomar um banho nessa piscina incrível. Nós estamos aqui localizados no Balneário Currais, esse sobrado está aproximadamente 300 metros do mar. Olha só, se você até agora não comprou o seu imóvel na praia, então fica tranquilo querido, que este eu tenho certeza que vai ser o seu imóvel, porque um imóvel com acabamento de primeira, você tem aqui toda uma infraestrutura aqui perto, um lugar super tranquilo, e o que me chamou a atenção justamente foi isso pessoal, o local aqui é sensacional, você tem um contato com a natureza incrível, estando apenas 300 metros do mar, então eu tenho certeza que esse imóvel aqui vai te agradar e você vai querer visitar, porque realmente está bem incrível, tá? Bom, vamos começar o tour aqui então, nós estamos aqui, como eu falei para vocês, aproximadamente 300 metros do mar, tá? E o que é o bacana? Quando a gente chega aqui pessoal, já temos piscina com cascata, tá? Então, não tem coisa melhor né pessoal, você passar aqui os dias de calor nesse local aqui ó, aproveitando com sua família, realmente tenho certeza que você vai se surpreender. Aqui já temos o chuveirinho para quando você sair da piscina ou chegar da praia, então você não vai entrar na sua casa, né? Não vai precisar sujar de areia ou vai tirar um pouco do cloro aqui da água. E o que chama a atenção realmente é a imponência, ó, olha como é que ficou bacana esse projeto. Realmente extraordinária, tá? Realmente ficou muito bacana. Bom, vamos iniciar o tour aqui então, na parte interna. São aproximadamente 105 metros de área construída, seja muito mais que bem-vindo, seja apresentado seu novo imóvel, seu novo lar aqui no litoral do Paraná. São detalhes aqui que realmente chamam a atenção, com piso de porcelanato aqui polido. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu vir aqui até o outro lado, só para vocês entenderem aqui o imóvel, tá? Bom, isso aqui é o acesso, a porta de acesso aqui para o imóvel, então você tem toda a sua parte de sala de estar e jantar, todas também no conceito aberto, né? Para a praia eu sempre digo para vocês aqui no vídeo, isso ajuda muito até a questão da ventilação, mas nada te impede se você quiser separar os ambientes, tá? Se quiser separar a tua cozinha aqui da sala de estar, já isso aqui está pronto aqui, ó, se você quiser já fazer essa alteração, eu te aconselho a você deixar assim, até pelas questões aqui da ventilação, tá? A gente tem um banheiro aqui também, banheiro todo pronto já com a parte de louças, só instalar o chuveiro para aproveitar aqui a parte da sua cozinha, olha isso aqui, como é que ficou bacana esse espaço, olha isso, olha o espaço aqui, tem ainda alguma coisa aqui da construtora, né? Ela tem algumas unidades ainda terminando também aqui ao lado, mas realmente esse acabamento aqui ficou extraordinário, um imóvel bem aconchegante, tá? E entra dentro daquele preço de imóveis compactos que eu falo aqui para vocês aqui no canal. Aqui é a melhor parte, que é o que eu sempre digo para vocês, mas olha isso aqui, ó, olha essa visão que você tem aqui, olha que coisa incrível, incrível esse contato com a natureza. A melhor parte que eu sempre falo para vocês, churrasqueira carvão, né meu querido? Então você já tem a tua bancadinha pronta aqui, a primeira picanha tem que ser por conta do corretor, então olha só, tudo novinho, pronto para a gente fazer aqui a primeira picanha, então estou esperando, tá meu querido? Você vai ter que vir comprar aqui esse imóvel comigo para ameaçar a picanha. Bancada pronta aqui também, parte da área de serviço, realmente ficou bem bacana, bem legal aqui, o acabamento dessa casa duplex, ou sobrado, dependendo da sua região, geralmente os paulistas aí falam sobrado, né? A gente aqui é um pouco acostumado a falar casa duplex, mas também não faz diferença. Outra coisa também, os detalhes dessa escada, olha isso aqui como ele ficou bacana. E quando a gente vem aqui para a área íntima, outro detalhe, é essa visão que você tem, olha isso. Olha esse pé direito como ele ficou. Se eu falar para você que quando eu entrei aqui eu me apaixonei, estou até pensando em mudar para cá, mas daí eu não vou poder vender para você, né querido? Então, a minha mulher também vai ficar brava. Bom, aqui tem o primeiro quarto, né? O primeiro quarto aqui, possibilidade também de se transformar aqui em um home office, contato com a natureza constante, isso aqui também é bem importante, esse é um banheiro social. Olha o acabamento, ficou bacana. E aqui a gente tem a nossa suíte master, tá? Suíte principal. Vou mostrar aqui para vocês. Ali tem uma unidade ainda terminando, tá? Construção aqui à frente. É praticamente um condomíniozinho, tá? Aqui dentro, só que são entradas individuais. Você tem a sua passagem direta para você adentrar aqui ao imóvel, tá? Então, você não vai precisar compartilhar garagens, enfim. É tudo com entrada individual. Realmente chama muita atenção, né? Ficou muito bacana. São 105 metros de área construída, um acabamento excepcional, tá? Deixa eu vir aqui para conversar com vocês mais um pouquinho. Isso aqui ficou muito imponente. Olha esse pé direito, mas ficou bonito. Diga aí nos comentários, o que você está achando desse imóvel? Quero o seu feedback aí para entender se vocês estão gostando desse tipo de imóvel com o preço mais acessível aqui no litoral. Olha isso. Agora também, né, pessoal, além dessa churrasqueira que chamou a atenção, essa piscina com cascata aqui está maravilhosa. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês de novo. Olha isso. Olha que extraordinário isso aqui. Você se apaixonou também por esse imóvel? Gostou? Então eu vou deixar aqui na descrição o contato do corretor responsável, que é o contato do corretor da minha equipe. Ele vai estar de prontidão aqui, prontinho para você, se você quiser visitar o imóvel, ou se você tem mais, quer saber mais detalhes, mais informações dessa planta, quer saber o tamanho aqui da sua sala, o tamanho da sua cozinha, o tamanho dos quartos. Então você vai mandar um WhatsApp para ele, ele vai estar aqui de prontidão para te atender, e você vai poder também vir visitar. Se você quiser ser atendido por mim, querido, não tem problema, você vai entrar em contato, a gente vai vir aqui junto, eu vou apresentar esse imóvel lindo para você, e eu tenho certeza que você vai adorar, até porque eu já estou querendo até dar um pulo nessa piscina aqui, o dia está bem propício, um dia quente, ensolarado aqui, mas aí depois eu tenho mais alguns imóveis ainda para trazer aqui no vídeo, aproveitando, tá? No vídeo não, no canal, né pessoal? Aproveitando, tá? Queridos, olha só, olha esse contato com a natureza, que incrível. Aproveitando, tá? Eu vou trazer para vocês uma maratona de vídeos aí, de alguns imóveis que a gente está trazendo aqui, aproveitando que saiu um sol também, estava chovendo aqui no litoral, né pessoal? Aí eu vou trazer uma maratona de vídeos aí para vocês, mas esse imóvel aqui está incrível, tá? Então se você gostou, vou deixar na descrição o preço também, e mais detalhes dele, e claro, o corretor Glauber, que é o corretor da minha equipe, vai estar disponível aqui para atender vocês. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para você continuar recebendo esse e mais outros vídeos, e também para o YouTube recomendar para mais pessoas aí. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e o corretor está on. Tchau!